Excelência, o senhor ministro Costa Lima, do Superior Tribunal de Justiça, que muito enriqueceu esta mesa. Agradecemos a presença do professor Esdras Dantas de Souza, muito digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Distrito Federal, também professor do nosso corpo docente da UDF. Agradecemos as presenças do professor Flávio Renato Jaqueiro Astirola, atual chefe do Departamento de Ciências Jurídicas, e a professora Imaculata Cajela, ex-chefe daquele departamento, até o final do ano próximo passado. Aos bacharetes que hoje terminamos o curso, com os nossos votos de muito êxito profissional e de muita felicidade ao lado dos seus familiares e amigos. Que Deus os proteja e esteja sempre nos seus corações. Está encerrada a solidariedade. Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos agora os senhores bachareis de direitos que dirijam à entrada principal do Globo 1990 à EUDF. Convido Adelino Fernandes de Oliveira. Álvaro Luiz Santos Jorge. Álvaro Rogério Tupontos Pachado. Ana Núcia Borges. Ana Paula Cardoso da Silva. Átila José Lábrea Filho. Várdia Tupi Vieira Fonseca. Cármena Cristina Braca Rebeiro Santos. Cármenos Santana. Celso de Oliveira Melo. Cláudia Cristina Barbosa da Silva. Cláudio Antônio Droncha. Cleodon Albuquerque Ferrandes. Cora Regina da Silva Morales. Cristina Maria Morales de Adelão. Tália Rodrigues Oliveira Almeida. Daniel Almeida Cedeto. Débora Nara Carvalho Ferreira Beberval Pereira da Luz Diana Costa Araújo Domingos Pereira da Silva Bebejabá Rodrigues Lira Edson Morales Edson dos Santos Eduardo Luiz Souza Ataíl Genúmes Edson Eliel Cruz Mendes da Silva Elza Balassi Lopes Hernani Daniel Benetti Eulio Antônio Cacimino de Oliveira Euribes Almeida Costa Evaldo de Souza da Silva Evaldo de Souza da Silva Expedício Morse de Lima Júnior Fátima Gou, Francisca de Assis da Chara Estreira Francisco Carlos Línguez Francisco Luiz Pacheco dos Reis Filho Francisco Ramos Lopes Geraldine Santos Lourdes Júnior Gisélio Gonçalves Calixto Guacira Figueiredo Nóbrega Levança Guilherme Silvio Barbosa Fregatá Helena Caputo de Melo Henrique Celso Lula Romero de Sousa Júnior Macharel Hudson Linhares Batista Guilseu Xavier Matelidis Geovacine Bras da Silva João Alves Sorinho João Ezaías Pereira Jorginha de Oliveira Carneiro Silva José Augusto Pache Mendes Portato José Carlos da Silva Pereira José Joaquim da Silva José Rodrigo de Brito José Raimundo Neto Júlio Maria Coscaro Fuga Carlos Câmara Câmara Batista Jorginha Tupi Vieira Fonseca 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 Luís Tóquio Marques Pereira. Luís Lênia Aparecida Navarro da Costa. Passadeiro Fundo, atrás do vídeo. Marcelo Vieira. Marco Aurélio Martins de Araújo. Marco Aurélio Fontones de Castro. Marco Antônio Menezes Monteire. Marcos Aparecido de Almeida Logueira. Maria Amátia de Sousa. Maria das Dores da Silva Vila. Maria Terri Moreira Sousa. Maria do Carmo da Silva Passos. Marisa Passos Donato. Marilão Monteiro Costa. Nathalie Alves de Sousa Lima. Nathalie Alves de Sousa Lima. Bacharel Nathalie Francisco da Silva. Nelson Ferreira Sousa. Nemércio da Silva Pastos. Oliverio Gomes de Oliveira Neto. Ondina da Silva Leite Osmar Nodolo Veras Filho Paulo Antônio de Sousa Bacharel Paulo Cédera Bezerra de Lima Paulo Henrique Nunes Dias Pedro Atair de Pinheiro Pedro Florencio Filho Renato Ritme Maier Ritme Maier Ritme Maier Ritme Maier Roberto Lopes Robson Barbosa de Azevedo Ritme Maier Pacharel Sebastião Antônio da Silva Sebastião Machado de Oliveira Ritme Maier Ritme Maier Ritme Maier Ritme Maier Ritme Maier Obrigado. 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 Obrigado.